Brincar e fazer careta, mas que careta feia Brincar e adivinhar, o resto a gente inventa Bifoca, algodão doce, tudo de graça para a criançada É só cantar essa canção e dizer o que diz o reição Bifoca, algodão doce, tudo de graça para a criançada É só cantar essa canção e dizer o que diz o reição Meu sonho de ser uma estrela, de ser uma superestada Olá, Lápidequinhas! Olá, Lápidequinhas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Cat Meu nome é Marcela Meu nome é Giovana Meu nome é Maria Eduarda E este programa que está começando é o programa Brincando com as Betecas! E hoje o nosso programa terá Blogueirinha e Entrevista Musical Bianca Frazão, Mariane Souza e Rafaela Muitas Brincadeiras Momento Dia das Mães Sara Sofia E Curiosidades E hoje é um programa muito especial porque é Mês das Mães! Eba! E se você quer achar esse programa, já senta no seu sofá Pega a sua pipoca, o seu refri E vem com a gente! Vem com o Bichão do Beteca! Lição de hoje Por que estudantes precisam aprender inglês? Bem, saber inglês vale nota na prova Vale nota no vestibular E vale várias notas a mais no mercado de trabalho Sabendo inglês, você também pode estudar viajando Estudar vendo filmes Estudar fazendo amigos Estudar namorando E descansar estudando Ah, que desculpinha! Olha, você precisa mesmo de inglês Mas no inglês dá tia A rede de escolas e idiomas da Oxford no Brasil Que tem inglês com conteúdo pra você Liga! Vem estudar com a gente! A Docmos Contabilidade está de casa nova Um espaço mais amplo para melhor atender os seus clientes Venha conhecer a nossa nova casa E aproveite para trazer a sua empresa Para ser cuidada pelos nossos profissionais Ou para fazer a sua declaração de imposto de renda de pessoa física Estão obrigados a realizar a declaração Todas as pessoas físicas que tiveram rendimentos tributáveis Em 2018 em valor superior a 28.559,70 centavos A declaração deve ser feita até o dia 30 de abril O novo escritório da Docmos Contabilidade Fica na Rua Peri, número 188 No Jardim Elisa Francisco Morato Próximo ao Supermercado Boa Ou entre em contato pelo telefone 4608-6688 Agora vocês vão assistir um musical com a Bianca Frazão Entre borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Qual é seu nome com várias cores Livro que ele me emprestou Mantenho balas e mariolas Roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Qual o teu bebê e o meu Prova escola Qual o teu retrato e o meu E minha mãe comigo É só dançar O sonho de criança E o meu corpo Pula E o teu bebê e o meu Leve-se Qual o teu retrato e o meu E minha mãe comigo É só dançar O sonho de criança E o teu corpo Pula Pula E o teu bebê e o teu bebê e o meu Entre borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Qual é seu nome com várias cores O livro que ele me emprestou Botei em balas e mariolas Botei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Colo o teu desenho no meu Pra ver se cola Colo o teu retrato e o meu E minha mãe comigo Comigo nessa dança O sonho de criança E o meu coração Colar E o teu bebê e o teu bebê e o meu Pra ver se cola Colo o teu retrato e o meu E minha mãe comigo Comigo nessa dança O sonho de criança E o meu coração Colar E o teu bebê e o teu bebê e o meu Colo teu desenho no meu pra ver se calar Colo teu retrato no meu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração cola no teu próprio escola Colo teu desenho no meu pra ver se calar Colo teu retrato no meu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração cola no teu próprio escola Hoje é dia 3 de maio, Dia Internacional do Sol Você sabia que o sol é uma estrela? E sem ele ia ser impossível sobreviver Ele leva 8 minutos para chegar na Terra Ele nasce do Leste Ele pesa 1 milhão de vezes maior que a Terra Quem não ama o sol, não é mesmo? Ah, essa canção E dizer o que diz o rei são Bem, patequinhos e espetequinhos Agora está começando a entrevista pingue-pongue com as blogueirinhas Isabela, Duda e Isa também São duas Isabelas Agora vamos começar a entrevista Essa entrevista funciona assim Eu, Giovana e ela, Marcela Vamos perguntar uma coisa para vocês E vocês vão ter que responder a gente, tá bom? Estão preparadas? Fala o microfone Fala o microfone Montanha Beleza, então você falou? Mar Mar Mar, montanha Ok, então Vamos para a segunda pergunta Brigadeiro ou sorvete? Sorvete Você, Duda Brigadeiro E você, Isa? Sorvete Beleza, sorvete, brigadeiro e sorvete Sou eu, né? Qual é a idade de vocês? 4 Que legal Adorei Um ídolo Lucas Neto Lucas Neto Lucas Neto Próxima pergunta Vocês preferem fotografar ou gravar vídeos? Oh, tirar foto Fotografar Tirar foto Então as três preferem tirar fotos Viagem dos sonhos Disney 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 Então as três preferem Disney Qual é o filme favorito de vocês? Frozen E você? Frozen 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 Então as três do filme favorito são Frozen Qual é a música favorita de vocês? Da Frozen Da Frozen Ah não A minha é... Só que é bravo Elsa É da Frozen? É? Tá bom então Qual é o maior sonho de vocês? O sonho de vocês é igual a viagem? Ir para os Estados Unidos? É? As três? Não O meu é ver a... O... Mickey Ver o Mickey? Ver o Mickey? Você? Também? Eu... O que é o Mickey? Minnie Minnie Minnie? Você quer ver a Minnie? Como é que é legal? Nós três queremos ver a Minnie e o Mickey Ah, então tá bom Fechado Combinado Feito Vamos levar vocês lá para a Disney Ah não, sou eu agora Uma data importante para vocês Meu aniversário Natal Natal Ai que legal Fofinhas Agora vocês tem que deixar uma mensagem importante para a mamãe de vocês Eu te amo Mamãe eu te amo Mamãe eu te amo Mais uma vez Muito obrigada por ter vindo no nosso programa É uma grande honra, 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 honra ter você aqui E galera, o contato para show dessas maravilhosas estará aparecendo aqui na tela e nas redes sociais também Essa foi a entrevista com a Blogueiras e agora vamos brincar Sim Estão gostando do programa? Fiquem agora com Mariane Souza Oh, só um beijo não esquece Minha ilumina Peixinho é você aqui Oh, só um beijo não esquece Minha ilumina Só você me quer sorrir E quando você veste Fica bem mais tranquilo Oh, tão tranquilo Que assim seja bem O seu beijo é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se destai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se destai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi Oh, só um beijo não esquece Minha ilumina O meu abrigo não esquece Que aqui Oh, só um beijo não esquece A minha ilumina Só você me faz sorrir E quando você veste Que apauxe Mas tranquilo, oh tranquilo Que assim seja o meu O seu filho é o meu abrigo Meu abrigo Toda vez que você sai O mundo se destai Quem fica ficou Quem foi vai vai Toda vez que você sai O mundo se destai Quem fica ficou Quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Quem foi Hoje só Vem a creche em minha alma E me mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz frutar tanto novo Vem a creche em minha alma E me mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz frutar tanto novo Oh, que Toda vez que você sai O mundo se destai Quem fica ficou Quem foi vai 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 Toda vez que você sai O mundo se destai Quem fica ficou Quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Olá pessoal, hoje nós trouxemos aqui uma brincadeira incrível com as crianças, tá bom? Será as convidadas e blogueirinhas contra as pepecas, mas nós temos nome pra esses times, tá bom? A brincadeira é a brincadeira da bolinha, foi inspirada no que o Tio Batatinha trouxe aqui pra gente uma vez. Muito obrigada Tio Batatinha, as crianças estão super felizes e animadas em brincar aqui com a brincadeira da bolinha. São dois times, o time rosa e o time laranja. Vai funcionar da seguinte maneira, uma pessoa do time vai vir aqui e vai tirar uma cor de bolinha, tem a bolinha rosa e a laranja. A cor que tirar vai ponto pro time, tá bom? Vence quem tiver mais pontos no final. Vamos apresentar essas princesas e blogueirinhas aqui. Qual que é o seu nome, princesa? Saman. E o seu? Rafael. E o seu? Mariana. Você? Isabela. A outra princesa aqui escondidinha? Isabela. Duda. Então essas são as nossas convidadas de hoje contra as pepecas, o Henrique e a Sarinha. Estão preparadas pra começar? Sim. Ah, não vi empolgação, vamos lá. Ah. Agora sim, vamos lá começar com o time laranja, pode ser? Pode ser, Samanta? Sim. Você vai começar? Então você tem que olhar pro lado e tirar a bolinha aqui dentro, tá bom? Coloca a mãozinha aqui, olha pra lá, tira a bolinha. Ponto para o laranja. Olha, elas estão com sorte aqui. Quem vem primeiro? Sarinha, vem de lado. Peraí que eu vou chacoalhar aqui. Tira. Rapidinho. Rosa. Mais um ponto para o time rosa. Quem é a próxima que vai vindo aqui? Vem cá, princesa, do lado. Vai um pouquinho pra lá, Samanta. Isso. Coloca a mãozinha, olha pra lá. Pega a bolinha. Time rosa. O time rosa tá com tudo aqui hoje, hein? Vamos lá, Dudinha. Vira pro lado. Vira pro lado. Isso. Vai. Ó, um ponto para o laranja. Vamos lá, agora vocês vão ganhar, né? Tô com fé em vocês. Quem é a próxima? Vem então. Coloca a mãozinha lá e vira pro lado. Isso. Ponto para o laranja. Vamos lá, próxima, Cat. Rosa. Mais um ponto pro rosa. Vamos lá, próxima daqui. Quem vem? Vem. Não vai vir, não? Então vem a próxima. Pode ser a Duda, a Isa. Quem vai? Vem. Ó, eu vou balançar. Olha pra lá. Isso. Tira a bolinha. Mais um ponto pro rosa, gente. O rosa tá demais aqui hoje. Vamos lá, próximo. Ó, Henrique. Vira pro lado, Henrique. Não pode olhar. Vai. Eita. É! Ponto para o laranja. A próxima aqui. Vem. Pode ser você. Vem. Eu vou balançar. Não pode olhar. Isso. Tira. É! Mais um ponto pro laranja. Vamos lá. E aqui? Quem é? Vira pra lá, Má. Você é esperta. Ponto pro rosa. Vamos lá. O último aqui. Eita, gente. O placar deve estar aí acirrado. Ah, mais um ponto pro rosa. Aqui finalizou? Agora é a Gi. Agora é a Gi. Então vai. Deixa eu balançar primeiro. Vai. Aqui a mão embaixo. Eita, que tensão. Vai Gi, vai Gi, vai Gi. Ah, mais um ponto para o rosa. Acabou aqui. O nosso placar final é 8x4 para o time das petecas, gente. Mas o que vale foi vocês brincarem aqui, né? Não fiquem tristes, tá bom? As petecas ganharam dessa vez, mas elas sempre perdem, tá bom? Pessoal, elas estão aqui acirradas na disputa. E eu queria agradecer muito a Closet de Luxo. Que me deu tênis maravilhoso, que tá na moda. Lá, além de tênis, eles vendem acessórios também e roupas de primeira linha, tá bom? Vocês podem entrar em contato lá no arroba closetd.luxo, tá bom? E vocês vão achar várias peças maravilhosas. Muito obrigada. Desde já encerramos a nossa brincadeira por aqui. Olá, gente. Tudo bem? Aqui é a Tari. Tá começando mais um quadro de divulgações. Quero agradecer a Laços da Luísa por esse laço maravilhoso que ela fez. Olha que tiara linda, gente. É branco e é muito lindo. Combina com todas as roupas. Entre lá nas redes sociais. Muito obrigada. Eu adorei. Gente, eu também quero agradecer o sapato que a Atlanta Outlet me enviou. Olha que lindo. Ele é branco e também combina com tudo, né? Olha que lindo. E também o meu vestido também é da Atlanta Outlet. Olha que lindo, gente. Todo florido. É super lindo. Eu recomendo super pra vocês. Vocês vão amar os looks de lá. Também quero agradecer pelo desfile de ontem, que foi pela Namib pra Models. Eu quero agradecer muito os meus professores. Um beijo. Tchau. Fique ligadinho que daqui a pouco vai ter mais novidades pra vocês. Estamos com mais uma brincadeira super animada aqui pras crianças. Inspirada também no Tio Batatinha. E a brincadeira vai funcionar da seguinte forma. São dois times. Cada um tem uma moça aqui, ó. Que tá com muita fome e precisa engordar bastante. Essas pessoas do grupo vão pegar uma bexiga e vão colocar aqui dentro, tá bom? No final a gente vai contar quando acabar todas as bexigas. A gente vai contar e vai ver qual foi o time vencedor que colocou mais bexigas aqui dentro. E as crianças já estão preparadas. Quando eu falar valendo, vocês podem pegar uma bexiga por vez, tá bom? Valendo! Uma por vez, uma por vez. Eita! Cuidado, cuidado! Cuidado pra não estourar! Cuidado, cuidado! Eita! Tem umas que não cabem mais! Tem que colocar dentro, acabou? Acabou? O Dagi não coube dentro, mas segurou. Vamos lá, crianças. Cada um do lado do seu time. Cada um do lado do seu time. Cada um do lado do seu time. A gente vai contar agora, tá bom? Vamos contar? Dagi aqui primeiro. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Eita! Tem uma lá no fundo. Quatorze. Eita, Gi! Cadê a quinze? Quinze. Tem mais? Não, deu quinze aqui pra Gi. Vamos lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze! Empatou! Ela estourou lá embaixo. Dezesseis. Dezesseis? Não, ela não estourou aí. Quinze. Não foi essa? Quinze. Dezesse. Tem mais uma lá. Dezessete. Ganharam. Parabéns! Ó, mas lembrando que o que vale é a intenção de brincar, viu? Tchau, tchau, gente. Dá um tchauzinho lá, pessoal. Bem, petequinhos e petequinhos, agora está começando o nosso quadro Momento Fofura. Opa, 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 hoje não é Momento Fofura, é especial mês das mamães. Então, ao invés de hoje ser o Momento Fofura, é Momento Dia das Mamães. E a nossa primeira mamãe é... Adriana e Jean. E a nossa segunda mamãe é... Ana, Cláudia e Nicole. Vamos para a nossa terceira mamãe. A nossa mamãe é a Andréia com a sua filha Gi. Vamos para a nossa quarta mamãe. Essa é a Andressa com o filho Daniel. Um beijo. Vamos para a nossa quinta mamãe. Essa é a Andressa com o seu filho Luiz Gustavo. Vamos para a nossa sexta mamãe. A mamãe é a Andressa e o seu filho Miguel. Vamos para a nossa sétima mamãe. É a mamãe Betânia e a filha Isabele. Um beijo. Vamos para a nossa oitava mamãe. Vamos para agora a nossa oitava mamãe. Essa é a Camila e suas filhas Bia e Manu. Vamos para a nossa nona mamãe. Essa é a mãe Carla e a filha Emily. Agora vamos para a nossa décima e última mamãe. Essa é a Cláudia Nisse e a sua filha Sara Sofia. Tchau. Agora vocês vão se divertir com o musical da Rafaela Barreta. A Rafa chegou. Rede Meque. Olha que cara de pau. Agora quer dar moral. Quer se escra no meu quintal. Esse papo de casal. Só depois do carnaval. Agora é hora de tentar. Não é hora de falar. Chama essa amiga pra cá. Pra essa pequinha convocar. Agora é hora de tentar. Não é hora de parar. Chama essa amiga pra cá. Pra essa pequinha convocar. Ele tá vindo como tão vencendo. Tá querendo. Tá sofrendo. Ele tá vindo como tão vencendo. Tá querendo. Tá sofrendo. Tá sofrendo. O botão, hein? Olha que cara de pau. Agora quer dar moral. Quer se escra no meu quintal. Esse papo de casal. Só depois do carnaval. Agora é hora de tentar. Não é hora de parar. Chama essa amiga pra cá. Pra essa pequinha convocar. Agora é hora de tentar. Não é hora de parar. Chama essa amiga pra cá. Pra essa pequinha convocar. Ele tá vindo como tão vencendo. Tá querendo. Tá sofrendo. Ele tá vindo como tão vencendo. Tá querendo. Tá sofrendo. O botão, hein? Tras. Tras. Tá sofrendo. Não é hora de parar. Vou jogar o bumbum. Só quero jogar o bumbum. Joga até cansar o bumbum. Joga bumbum, já bumbum. Hoje eu vou jogar o bumbum. Só quero jogar o bumbum. Joga até cansar o bumbum. Joga o bumbum. Hoje eu vou jogar o bumbum. Só quero jogar o bumbum, joga até cansar o bumbum Joga o bumbum, joga o bumbum, também vou jogar o bumbum Só quero jogar o bumbum, joga até cansar o bumbum Ele tá vindo como um pão de tempo Tá querendo, tá sofeito Ele tá vindo como um pão de tempo Tá querendo, tá sofeito Desejo a você o que há de melhor Na minha companhia, pra não se sentir só E uma passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir à toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo Que o seu colo é o meu abrigo Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas A benção das estrelas pra nos iluminar Vida boa, brisa e paz Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Rir à toa é bom demais O meu melhor sorrir O meu melhor sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo Que o seu colo é o meu abrigo O meu abrigo O seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo O meu abrigo O seu colo é o meu abrigo O meu abrigo O seu colo é o meu abrigo Meu sonho de ser uma estrela, de ser uma super-star Tudo começa agora, então vem, vamos cantar Meu sonho de ser uma estrela, de ser uma super-star Tudo começa agora, então vem, vamos cantar Cantar uma linda canção E bebê tequinhos e petequinhos, agora o nosso programa está acabando Mas antes vamos dar um recadinho pra vocês Você quer aparecer na TV? No nosso quadro Momento Fofura? Então entre na nossa página do Face, Grupo Peteca Você vai falar com a nossa produção Ela vai pedir pra você mandar a sua fotinho, o seu nome, a sua idade e aonde você mora E aí você vai aparecer aqui na TV Você canta, dança, tem algum desse tipo de talento e quer aparecer aqui no nosso programa? O programa Brincando com as Petecas? É só você entrar na nossa página do Face, Grupo Peteca Você vai falar com a nossa produção, ela vai pedir o seu nome, o seu telefone pra show E as redes sociais Você irá aparecer aqui no nosso programa Agora vamos passar as redes sociais O Instagram é Grupo Peteca O Facebook é Peteca Grupo Musical E o Youtube é Grupo Peteca Nosso telefone de contatos para show estará aparecendo aqui na tela, ok? E esse foi o programa de hoje Um beijo pessoal Até semana que vem! Ter amigas é tão bom Máquina de diversão Agora eu quero ser Música Sola a brincadeira que você mais gosta Chama a prima toda só pra ver se cola Lega o dois ou um lar, no jovem por E se não ganhar, o jogo começou Toda brincadeira tem que ter um vencedor Mas a mãe tem que ter um perdedor Um dia você pega e no outro você ganha O que importa é brincar e não tem verdade Cola a brincadeira que você mais gosta Chama a turma toda só pra ver se cola